A escassez de alimentos é uma coisa kármica. Porque a maior parte do que a terra produz é desperdiçado ou é jogado no lixo. De forma que nós temos um karma perante esta manifestação alimentar. Então a falta de alimentos karmicamente é uma consequência do nosso desperdício. Ou da nossa falta de compreensão pela dádiva da terra e do reino vegetal. Então a escassez de alimentos vai ser uma consequência da nossa atual atitude.